E a gente fala agora de medicina e de literatura. Um professor da Faculdade de Medicina aqui da UPF teve duas obras suas entre as mais vendidas na Feira do Livro de Passo Fundo. Um Médico na Floresta e A Vaca e o Japim são as duas obras e a gente conversa agora com o médico vascular que também é professor, escritor, ilustrador, Ronaldo Persky. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Olá, muito obrigado. Parabéns, né? Obrigado. E a gente quer começar já falando dessa primeira obra, a obra infantil. Que história é essa que a gente encontra aqui dentro do livro? Esse é um livro também inspirado das minhas aventuras amazônicas. Os japins são pássaros que vivem em colônias e como havia uma colônia na frente da minha casa, a 10 metros da minha casa, eu acabei fazendo as ilustrações e criando a história em torno disso. Tá certo. Olha, eu quero mostrar aqui algumas das ilustrações que também foram feitas pelo senhor, certo? Perfeito. Aqui dá pra gente ter um pouquinho de ideia dessa história que foi muito bem recebida. Uma surpresa. Uma surpresa mesmo, doutor? O senhor imaginava? Não, não imaginava. De forma alguma. Bom, a gente tem aqui outra obra também de Ronaldo André Persky, Um Médico na Floresta. Mas antes de falar dessa história, eu preciso lhe perguntar sobre a sua experiência como um médico do Exército. Como foi? É um contraste. A gente sai do meio acadêmico e ir para um meio militar, onde a disciplina, a ordem são bastante rigorosas. Mas o médico é muito bem aceito dentro das Forças Armadas, porque é um serviço essencial e o entrosamento foi muito bom, sem queixas. Certamente uma experiência incrível e que aí resultou nesse livro aqui. Sim, exatamente. Eu narrei na forma de crônicas as histórias de um médico vivendo numa comunidade isolada no alto rio Acre por dois anos. E aqui, escrito pelo doutor Jorge Salton, a seguinte informação, um médico na floresta é leitura obrigatória para quem é médico e para quem quer conhecer a Amazônia real. Aí o texto é um pouco maior do que isso. E a recepção na Feira do Livro, como nós falamos, doutor, lhe surpreendeu. Dá para expressar em palavras como é que um médico se sente sendo um escritor tão procurado? Foi uma surpresa. Meus dois primeiros livros foram realmente uma surpresa e muito legal. E o legal da Feira do Livro é a interação com o público, a interação com todo o meio literário. É muito legal isso. Isso mostra também a importância do autor local. É bacana quando você tem uma grande obra, uma obra de repercussão nacional, internacional fazendo sucesso, mas uma prova de que santo de casa também faz milagre, não é, doutor? Certamente. Muito legal. Isso só podia acontecer na capital da literatura. Não tinha como ser diferente, né? Olha, muito obrigada, parabéns, doutor, pelo sucesso desses dois livros. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a temperatura cai um pouco e a chuva deve dar uma trégua neste sábado. Veja então a previsão do tempo para Passo Fundo e região no final de semana. A previsão do tempo marca um sábado de vestibular com muitas nuvens, céu encoberto, mas sem possibilidade de chuva. A mínima será de 16 graus e a máxima chega a 24. Já no domingo, céu encoberto com chuva fraca durante todo o dia. Mínima de 14 graus e máxima que não passa de 28. E depois de vencer a AVF de Santa Maria na primeira partida da semifinal do campeonato gaúcho de voleibol adulto feminino, a equipe BS Bills UPF vai ter um jogo decisivo neste final de semana. O segundo confronto entre as duas equipes vai ser amanhã, às 8 da noite, no ginásio do Colégio Notre Dame. Toda a comunidade, é claro, está convidada a torcer. A entrada é de graça. A UPF se prepara para realizar amanhã um dos maiores vestibulares da história da universidade. São mais de 11 mil candidatos que devem fazer as provas. E a UPF TV faz também uma cobertura especial amanhã a partir do meio-dia e 30. Uma estrutura foi montada em frente ao centro de convivência para que a gente possa ficar bem pertinho dessa movimentação. E o jornalista Jean Marmentini tem outras informações sobre a cobertura especial da UPF TV no vestibular de verão. Jean. Olha, Thaís, nesse momento chove aqui no campo central da UPF, mas a previsão marca céu nublado para amanhã, dia de vestibular, não teremos chuva. E a gente pode ver nas imagens que a UPF montou um lugar amplo, bonito, para receber bem os pais e os candidatos. Vão ser várias atrações. Aqui o Clayton já vai mostrar. Vamos ter o espaço destinado à imprensa, com rádio de toda a região. E nós, a UPF TV, vamos fazer um programa ao vivo do meio-dia e 30 às duas horas da tarde, ou seja, uma hora e meia no ar. Trazendo convidados, mostrando também atrações musicais, falando dos cursos que a UPF tem a oferecer. A UPF que tem aí cerca de mais de 60 cursos de graduação. E só nesse vestibular está ofertando 59 cursos. Então, está feito o convite. A gente espera você amanhã ao vivo, ao meio-dia e 30. Eu volto no estúdio. É contigo. Obrigada, Jean. Everest é a nossa dica de cinema para o fim de semana. O filme, baseado no desastre de 1996, do Monte Everest, está em cartaz no Bella Tita Shopping. Confira um trecho. Eu sou Doug Hanson. O que você faz quando você não clima, Doug? Eu lhe entrega o mail. O primeiro mailman no Everest? Eu espero que sim. Eu gostei. Eu sei que há muita experiência de montaneiro em este lugar. Você não seria aqui sem isso. Mas Everest é o lugar mais perigoso do mundo na Terra. Humanos não simplesmente não são construídos para funcionar na altura do 747. O corpo vai estar literalmente morto. Então o jogo é que vamos nos tirar a cabeça. Antes disso acontece. Oof! O que é a base? Rob, onde é você? Eu vou te dizer a todos os membros. O que é isso? Rob, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rob, você tem que se mover. Não! Em 2009, ele foi considerado pela revista Época uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Isso porque idealizou um dos mais importantes movimentos literários que acontecem na periferia de São Paulo. O agitador cultural Sérgio Vaz esteve em Passo Fundo e a jornalista Fanny Baruffi conversou com ele. É o que? Arma? Não, mas faz quem usa ser mais forte. O que você vai fazer com isso? Eu vendo isso pra quem tem o poder de compra dos que não podem comprar. E ajudo a aplicar no povo, explico o modo de usar. Eu vendo livros, cara. É um bom negócio? Honesto e bom, pode crer. E a melhor parte é poder entregar sabendo que alguém vai ler. Ele se autodefine como um vira-lata da literatura. Ele é um agitador cultural. Bem, ele é o criador também da Cooperifa, uma cooperativa cultural da periferia que fica na zona sul de São Paulo. O cara, ele é cidadão, ele é poeta, ele é escritor e ele tá aqui com a gente. Ele é Sérgio Vaz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Essa entrevista com a UPF TV, nesse bate-papo então com o Acorde. Sérgio, você tem uma literatura que nasce aí da rua. A rua é o espaço onde você montou, inclusive, um centro cultural. Um espaço pra palavra, pra poesia, pra dar voz especialmente pra periferia. Bom, é isso. Eu sempre acreditei que a literatura não pode ser o pão do privilégio. Que a literatura tem que ser democrática. Que a gente tem que ter acesso à literatura. E pra ter acesso à literatura, a gente tem que dessacralizar a literatura. Tirar a importância do livro, do escritor e da importância pra pessoa que lê. Então, pra nós, em São Paulo, na Cooperifa, quem é mais importante é o leitor. É ele que nós temos que tratar bem, não o livro, não o autor. E quando a gente inverteu essa lógica, a gente conseguiu fazer com que a comunidade tivesse acesso à literatura. E como que isso tudo aconteceu na tua vida? Quem te motivou? O que foi o teu princípio ativo? Bom, meu pai sempre leu muito, né? A gente teve uma vida muito simples, mas minha casa nunca faltou nem alimento, nem livros, né? Então, eu sou um cara que eu leio desde criança. Meu pai comprou vários livros infantis. Então, eu comecei gradualmente até chegar nos clássicos, nos romances, na literatura negra, africana, grega, enfim. Bem, e a literatura feita na Cooperifa, ela é praticamente quase que liderada e dominada por mulheres. O Sérgio me soprou aqui antes. Bem, essa literatura, ela também se desenvolve a partir de saraus. Tem várias atividades que vocês fazem, mobilizando várias pessoas. É, hoje o saraus, ele é a nossa nova célula cultural. O saraus se espalhou por toda a periferia de São Paulo, a periferia do Brasil. Então, ele é uma célula cultural, onde tem cinema, onde as pessoas se encontram para falar de teatro, para ler, discutir livros. E hoje a literatura feminina também é muito forte na periferia. Então, as mulheres também estão dominando, né? A literatura negra feminina também é muito forte. Então, elas estão dominando o sarau. E a gente, se a mulher está comandando, a gente fica feliz, né? Sabe que a coisa vai dar certo. Bem, Sérgio, numa das tuas postagens mais recentes que eu venho acompanhando aí no Facebook, bem, você diz o seguinte, quem não cumpre o dever de educar não pode ter o direito de punir. E aí tem uma fotografia, uma postagem do Sérgio, que diz justamente que você é contra, então, a redução aí da maioridade penal e é a favor, então, do aumento da maioridade escolar. Que maravilha! Bem, a tua poesia, a tua literatura é uma literatura social? É porque, de onde eu venho, não tem como fazer a arte pela arte. Eu não posso ser um escritor que compactua com o racismo, silencia diante do racismo, da violência, da fome, da falta de estrutura, da educação de péssima qualidade. Eu não posso vir aqui e falar só da Via Láctea. Eu tenho que falar da Via Láctea também. Mas eu tenho que falar do povo, que sou eu, que faço parte disso aí, dessa gente. Às vezes, menos crase, menos ponto e vírgula, mas ainda assim é literatura. E esse povo que ficou longe da literatura por muito tempo, quer escrever e não vai pedir autorização pra ninguém. É isso que eu sinto. Então, quando a gente escreve, a gente tem obrigação de falar de onde a gente vem. Então, assim, não tem como eu não fazer isso. Então, acho que é isso. Eu sou esse cara aí, sou esse vira-lata que tá sempre fuçando o lixo das livrarias aí. Esse bom lixo. É, esse bom lixo. Isso, esse lixo super sustentável, né, do conhecimento. Sérgio, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Que da hora. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Indo a São Paulo, vai conhecer o nosso trabalho lá. Será bem-vinda. Nossa, vai ser um prazer. Obrigada mesmo. Bem, hoje o Acorde conversou então com o poeta, com o cidadão, com o escritor Sérgio Vaz. A gente volta na próxima semana com mais arte, com mais cultura pra você aí que nos assiste. Até mais. Essas foram as notícias de hoje. O canal de notícias volta na segunda, ao meio dia e trinta. A gente está sempre ao vivo. E esse programa tem reapresentação às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Você pode acompanhar a UPF TV também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia. Boa sorte aos mais de onze mil candidatos deste vestibular. E amanhã, no sábado, nós estaremos ao vivo do meio dia e trinta até as duas da tarde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.